Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e adivinha só o que aconteceu duvido vocês acertar derreteu tudo aqui dentro não sei o que aconteceu sei que não apitou o sinal e quando eu vim olhar aqui dentro aqui já tava tudo detonado já mais importante é que abriu né agora tá aberto aqui e aí a gente tem acesso agora toda essa parte interna que a temperatura ficou em 1400 aqui deve ter saído vapor aqui de algum lugar né deve ter dado ruim aqui alguma coisa mas no geralzão tá tudo ok quanto ficou aqui dentro e ficou 260 kg de urânio aqui dentro não ficou na marca ficou ainda 800 kg mas não mostra né não sei que acontece que não mostra e nessa outra ficou 1200 né que é 400 que sai mais 800 do que tá dentro então eu perdi um pouco de urânio nessa brincadeira aqui mas o importante é que deu certo vou começar a desmontar as coisas aqui dentro vou montar tudo na manha para não fazer caquinha e aí eu já começo a tirar as coisas daqui de dentro que é isso aqui ai calma então aqui como a gente tá com o traje já pode começar a brincadeira já pode começar já a trabalhar aqui dentro é deixa eu ver que eu posso fazer aqui eu tenho que chegar até lá em cima né para chegar lá eu tenho que botar uma escada aqui outra aqui e aí eu consigo remover esses canos aqui e esses canos aqui foi 1500 graus aqui galera esse episódio aqui vai ser só focado aqui tá quem é que tá reclamando aqui até os dorminhocos falar nisso vamos dar uma olhada como é que tá lá o certo ok aqui tá 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 eu coloquei para escavar essa área aqui já já iniciei a escavação dessa área então já já vai vai tá liberado e eu queria já aproveitar também para o que aconteceu aqui faltou eletricidade e não né e não não faltou a ligou aqui de novo é para já ver também essa plantação aqui de e tá na hora já né fazer essa plantação decente aqui para gastar esse enxofre logo de uma vez e usar essa área aqui a logo abaixo dele é que dá bom nessa área aqui ó e começar a passar umas escadas aqui mas aqui é a prioridade um pouco mais baixa ele deixa eles ir trabalhando lá e eu vou abrir aqui ó e o paté aqui só não vai me fazer essa caquinha e desce até aqui e se magenta bem aqui para atrapalhar não vou provavelmente vou ter que tirar ele daqui acho que dá para tirar ele Nossa senhora esse negócio é grande não tem coisa aqui vamos ver o que que nós temos de bom aí manda eu manda para nós mais um esplêndido aí é comum tá bom né acabou era só isso é o que tem para hoje gente é eles vão escavar isso aqui assim assim e assim e assim e assim uma cuidada para escavar coisa quente aqui né e eu vou ver aqui painel de aqui não pode nem aqui nem aqui e nem aqui e o resto tá tranquilo é na verdade acho que eu não vou descer por aqui não acho que eu vou usar essa área daqui para cima mesmo tá quantos graus aqui cento e noventa e oito e dá para colocar uns blocos adiabáticos aqui ó e a gente pega daqui para cima e aqui e troca essa escada aqui ó aqui e aqui pois eu pego essa área um pouquinho aqui e pronto eles têm acesso a tudo lá dentro consegue escavar tudo isso aqui pode tirar e aqui pode aí já abriu beleza aqui deixa aí passando mesmo perfeito vamos lá vamos pôr um pouquinho distração para aprontar aí Marcelo não faça mínima ideia mas uma coisa eu tenho certeza deixa eu tirar isso aqui isso aqui tudo tem que sair isso aqui não faz parte do da minha game play tira isso aqui e as escadas também já podem sair e aí já pode tirar tudo aqui aqui também né é só tirar as escadas superiores quanto a temperatura desse urânio aqui frio né o quente mesmo tá dentro dessa garrafa aqui né é mil setecentos eles alcançam aqui em cima alcançam e as tarefas de prioridade mais alto são sempre essas daqui dentro tá pau para toda obra que é esse aqui é o Eric pronto e aquilo ali em cima não vai me atrapalhar vamos remover essa parte aqui eu já vou começar as medições vamos trabalhar aqui com alguns blocos de malha né né provavelmente vai ser quase tudo bloco de malha aqui dentro é eu tinha medido né tinha ficado dois aqui de espaço aqui no final é que era isso é a zica aqui ó o cobre indo e voltando chegou mais um duplicante tem espaço né deixa eu ver aqui quantos eu tenho tem espaço para mais dois voltar lá se for bom entra se não for aquele abraço olhar estrelado é interessante interessante mas acho que agora nem precisa mais tá de olhar estrelado agora já não é não faço mais tanta questão não porque agora eu tô com o bônus de aptidão máxima rejeitar com ninguém preso aqui não né não certo e aí que que você vai aprontar aí Marcelo então é basicamente eu preciso fazer alguns blocos de marcação né como sempre pode ser de rocha máfica não tem problema tem bastante marcar aqui tava pensando ó aqui ó a merda aqui ó essa aqui é a cagada o que aconteceu aqui esse carro aí meu filho pronto aí e aí agora eu tenho que tirar todas essas coisas daqui né tá perdendo temperatura aqui para para essa área aqui mas tem essas garrafinhas aqui dentro aqui que eu não tenho onde jogar e subir aqui vamos fazer um dispensador e eu não preciso mais derreter nenhuma parede de foguete por enquanto esse urânio aqui né e aí já vai embora temperatura já joga tudo para cá para dentro desse jeito e liberar o acesso aqui já não tem problema mais certo e eu tava pensando o seguinte quer saber eu acho que eu vou eu vou eu vou ir para um foguete a petróleo e ele me dá uma arma eu vou ver aqui qual o tamanho que ele vai me dar de a não dá para construir porque ele ocupa seis de espaço né sete na verdade tem que subir até aqui tirar essa escada aqui ó mudar isso aqui tá pesquisando ali ó que que ele tá pensando e eu já tenho praticamente tudo já só falta só mesmo a compulsão a propulsão a propulsão criogênica e o e o monumento é o que falta deixa o menino trabalhar então aí aqui eu tava pensando o seguinte ó os trajes vão até aqui a gente podia fazer o seguinte eu colocaria a escada nesse ponto aqui até aqui por enquanto que eu vou ter que travar aqui a radiação né eles vão ficar sem traje aqui dentro e um poste bombeiro ao lado aqui essa forma até que eu posso pôr as estações aqui será que elas esquentam por estar encostado acho que não né tá no vácuo mas eu não sei se elas vão pegar a temperatura vai trazer para cá todo o urânio pronto ficou trezentos graus aqui o urânio é a única coisa quente aqui realmente o resto é provavelmente vai acabar utilizando aqui dentro só preciso pensar ainda o que que eu vou aprontar aqui vamos lá vamos deixa eu ver se eles fizeram lá de fora olha aí a altura que deu aqui ó é muita diferença muita diferença agora eu posso até colocar mais um módulo aqui ó do pioneiro pode colocar mais um e aí ainda tem espaço para quer dizer ainda falta aqui uma coisa que é muito importante né que é colocar o tanque de oxidante sólido aí certo esse é obrigatório aí eu sobra todo esse espaço aqui ainda certo vamos ver como é que tá aqui dentro então me deram uma ideia aí tem que tirar isso aqui desmonta me deram uma ideia aí nos comentários eu não lembro quem foi desculpa não vou lembrar o nome mas a ideia é boa a ideia é boa eu gostei da ideia só tirar esse cara daqui aqui e colocar um sensor aqui ó sensor de pressão aqui ó para na hora que o duplicante for no banheiro abrir a porta eu não sei se vai funcionar exatamente eita caramba não sei exatamente como é que vai funcionar tá usando o banheiro aí né o Zé Ruela controle aqui do foguete aí boa e aí eu coloco uma placa de pressão aqui ó e mais uma porta né que eu vou precisar de duas né acho que é isso ah é isso é isso aqui aí tem um buffer daqui para cá e outro daqui para cá então um abre primeiro o outro abre depois na verdade fecha né um fecha primeiro depois fecha o outro deixa eu travar aqui pro pessoal pronto tá ancorado agora talvez vai funcionar aqui deixa eu fazer um teste rapidão Leonardo Mello tá morrendo de fome inclusive eu queria mudar ali a colocar um tempinho para eles também comer lá para para não ficar tendo esse problema aí toda hora eu colocaria essa porta buffer aqui de baixo sei lá com 40 segundos e a de cima talvez com 35 apesar que não precisa ser tudo isso não é um segundo de diferença já é o suficiente aí ó e essa aqui eu colocaria com vai 38 vamos fazer um teste aqui ó abaixo abre as duas e aí quando o duplicante sair de lá aí segura ainda esse tempo todo aqui ó essa aqui vai fechar com 38 a de baixo vai fechar com 40 vamos ver na teoria é uma ótima ideia olha lá fechou dá tempo do duplicante respirar fazer o que tiver que fazer ué a de baixo não fechou? ah é porque ela espera a outra né então peraí a de cima é 40 segundos se eu coloquei o buffer né Marcelo 40 segundos aberto e aí a de baixo fecha um segundo depois um segundo vamos ver agora pimba pimba aí esqueci desse pequeno detalhe aí do buffer esse tempo todo aqui para ele vir pegar respirou fez tudo o que tinha que fazer fechou é deu a diferença de um segundo então eu vou subir para dois aqui só para não desencargo né aí eu acho que assim é o suficiente bora Thiago tripulação é mudar destino agora você vai para cá essa diagonal aqui ó 8 de distância já chegou em já chegou saindo já vamos ver se funciona vai vai meu filho trabalhar pô deixa eu mudar aqui o horário dele da rotina é aqui né a rotina dele Thiago beleza se constrói aqui e coloca telescópio e está apitando lá na base ainda pronto para o telescópio e agora vamos dar uma olhada lá na base que eu quero tirar esses avisos aí de morrendo de fome também Cadê 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 é o oi chope está dando ruim mesmo aqui vamos ver como é que está aqui a escavação é que eles estão focados lá do outro lado né eles conseguem descer por aqui tá 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 abre aqui ó dessa forma aqui ó esses caras aqui que estão no sono vamos fazer vamos fazer um teste aqui ó de qualquer maneira eles tem que parar vamos fazer o seguinte vamos pôr o intervalo aqui e o intervalo aqui vamos ver o que acontece vamos lá ó acordou ah mas o problema é que vão todos juntos né é o que tem que comer come que vai que tem no banheiro vai é o problema é que fica tudo amontoado né eu teria que fazer outras rotinas para eles não se amontoarem tanto assim eu vou deixar assim um tempo para ver ver como é que eles ficaram aqui de germes ó saiu sem lavar a mão tá vamos deixar assim para ver um tempo vamos ver se dá uma parada aí porque tem duplicante já ocioso vamos pôr para o foguete ai meu deus o que você vai aprontar aí Marcelo não faço ideia então vamos lá eu quero é como os duplicantes vão sempre entrar por aqui deixa eu tirar esse urânio quente daqui ó ele está perdendo temperatura aqui à toa né vou fazer uma eu já tinha feito a garrafinha aqui já já liberei né eles estão trazendo já estão trazendo estou ficando maluco aqui vou fazer aqui ó utilitários não estação chumbo aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito foi dada a partida olha o Thiago vamos ver o que aconteceu lá com o Thiago está morrendo de fome só que tem que sempre esperar a bexiga dele encher né e a bexiga dele ainda está em cinquenta e seis por cento eu teria que dar um horário para ele ir no banheiro mesmo ter que dar uma pausa pelo menos duas pausas para ele igual eu fiz lá já está com seiscentas calorias já vamos dar duas pausas para ele também a mesma coisa vou colocar uma aqui já para fazer o teste e outra aqui ó olha lá abriu foi ao banheiro pegou a comida é tem que colocar uma pausinha mesmo é isso aí muito bom não lembro quem foi o nome que deu a ideia aí mas muito obrigado amigo você é um amigo bora olha já estão construindo aqui eu não vou fazer ainda estação aqui porque se não os duplicantes vão tirar o traje né deixa aí deixa para o final e aí qual que é a ideia vamos acelerar essa área aqui eu preciso trazer água para cá né porque eu vou precisar de muita água aqui dentro então qual que é a minha ideia já que eu tenho que trazer água para cá eu vou pressurizar a água na parte superior aqui ó com blocos de assim de assim é ótimo aqui ó a água ficaria aqui então pressuriza aqui a água não para a luz solar né um aqui o de cima eu faço depois e aí aqui vai ter que ter paredes de fundo ou colocar do sol né para combinar até aqui ó paredes de fundo certo e o que mais Marcelo mano um monte de coisa então aí qual que é a minha ideia aproveitar a luz do sol né mas o meu medo é que quando fica os duplicantes ficam acima muito tempo acima da luz do sol se eu não me engano eles se queimam mas eu vou dar essa arriscada aí porque eu quero usar essa parte de baixo aqui para fazer os quartos e eu quero quarto de luxo eu quero usar a cama grande não é nem por causa do bônus da moral até por causa do bônus do descanso mesmo então estava pensando em fazer algo mais ou menos assim ó pegar aqui a cama confortável pegar do foguetinho para combinar usar essa área aqui ó é aqui aqui o foguete uma dessa uma dessa uma dessa não não posso usar aqui Zé aqui a luz do sol bate vai bater a luz do sol aqui tem que colocar um embaixo da outra né será que cabe oito duplicantes aqui cabe quer ver é só fazer aquele esqueminha porque para ser o dormitório de luxo tem que ter quatro de altura não é isso? é isso mesmo quatro de altura vamos lá bloco de malha aqui 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 e aqui aí eu coloco uma escadinha aqui ó simples assim padrãozão quatro de altura quarto de dormitório de luxo é cama normal aqui e uma cama de carrinho aqui e uma porta chique pelo menos essas pós é quando manter elas abertas você perde como é que ficou aqui a luz perfeito olha isso se tivesse medido tinha dado errado copia aqui e cola hum ai eu não queria que ficasse no chão mas vai ficar essa cama vem para cá essa vem para cá essa vem para cá essa vem para cá e essa vem para cá certo e aí o que que eu faço aqui essa área aqui eu vou abrir para eles acessarem lá né mano não faço ideia do que que eu estou fazendo aqui ah tá peraí preciso do banheiro tiro essas duas portas aqui achei que eu preciso do banheiro e do refeitório certo o ideal era um refeitório intensamente brilhante olha lá pausa aqui ó esse bônus que eu quero ó o bônus da aptidão máximo não saiu mais não tá só para avisar é aqui cadê pegou o bônus e sumiu aptidão máxima lesões leve cheirou flores ah brilho resistência à radiação por dieta aquática e aqui intensamente brilha diminui o estresse ó mas vamos ver nossa eles estão com menos 23 de estresse por ciclo quem te viu quem te vê né no começo da base para agora aí essa área aqui de cima eu posso fechar e assim e aí eu tenho toda essa área para trabalhar e aí mano onde é que eu faço a geração do oxigênio em cima é preciso aproveitar o bônus da luz aqui aqui seria uma área de convivência banheiro e refeitório eu poderia pôr a geração do oxigênio aqui e geração de energia né porque eu vou gastar esse hidrogênio acho que três banheiros deve ser o suficiente né três putz aí eles vão ser obrigada banheiro assim não é legal tira vou pensar outra coisa cabe banheiro aqui tá meio longe mas é daria para tirar aqui ó é meio chato mas dá para tirar vou mostrar para vocês como é que tira vai eu falei que vamos lá eu preciso tirar esse cara daqui que ele vai me atrapalhar eu preciso tirar isso aqui e isso aqui ó aí eu isolo em volta dele assim por enquanto eu preciso construir umas coisas aqui dentro o que que você tem que construir aí Marcelo tem que construir trilhos eu vou explicar quando eu fizer tá fica tranquilo fiquem tranquilos acho que eu vou fazer três já logo de uma vez e aí rapidinho eu fecho a fatura né porque tá quente aqui é um limitador para cada e agora eu não lembro perdi um pouco de material mas tudo bem ó um dois só tem três né dois e três aqui assim selo aqui o bloco vou pôr uma saída aqui só para ter o direcionamento né três saídas e aí um carregador de transporte aqui para cada um na verdade não é só o carregador de transporte não eu preciso do limitador do limitador vamos ver se vai dar certo aqui nesse espaço aqui que eu tô acho que dá no medir né mas acho que dá assim ó um dois três acho que dá tá e aí eu preciso do limitador de pacote aqui acho que é assim meu deus faz tanto tempo que eu não faço é tá certo é isso mesmo aqui 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 eu tô fazendo com três logo de uma vez para acelerar tá deixa eu trazer energia para cá acho que dá para plugar aqui né aqui ó adaptadorzinho assim e aí será que isso aqui ainda funciona? nem sei se funciona ainda para falar a verdade hein e aí um monte de gente fazendo bagunça lá deu ruim aqui alguma coisa deu errado aqui foi porque não tinha tem que separar ou eu separo os horários deles vocês estão sem pijama? não estão pijama eles estão saindo tudo no mesmo horário para ir no banheiro ou eu separo aqui as rotinas alguém ficou sem ir no banheiro ou eu aumento o tempo aqui de intervalo fazer assim é aí todo mundo foi no banheiro agora ficaram até esperando ali eu acho que a eficiência deve estar boa viu vamos ver se está sobrando livro tá ok está subindo a quantidade de livros tá acho que deu bom hein acho que deu bom voltar para cá acelera isso aqui tudo certo e aí aqui cada um desses aqui vai deixar passar 0.001 ele aceita? aceita eu não sei se 0.001 vai dar por causa do bloco adiabático 0.01 copia cola automação própria aqui vamos ver constrói isso aqui vamos ver se vai funcionar eu não sei se funciona ainda isso aqui é um glitch de deletar massa no jogo você pode fazer com qualquer bloco aí basicamente só que dá tanto trabalho que é melhor derreter com calor as paredes de aço basicamente o que acontece aqui quando passa uma quantidade muito pequena dentro do bloco e ela não tem para onde ir acho que eu tenho que tirar esse aqui também acho que eu tenho que tirar esse aqui também colocar dois blocos aqui ó um aqui e outro aqui e ela não tem para onde ir ela troca a massa com o bloco aonde ela está aparecendo então ela vai trocando massa e vai diminuindo a massa do bloco onde ela está até que zera o bloco eu acho que 0.01 é muito pouco eu vou colocar 100 100 gramas vamos ver se vai funcionar fez uma bagunça de novo não peraí tem alguma coisa errada por que fez uma bagunça de novo vocês passaram do horário de ir no banheiro e estranho né pior que o negócio estava funcionando redondinho eu fui lá e mexi falar nisso o Thiago não deu trabalho mais né cadê ele? firme forte olha lá o resto do meu foguete lá na ponta vamos ver como é que ele está aqui na pesquisa muito bom muito bom vai analisar tudo aqui para mim eles estão sem acesso aqui ou é impressão minha? não estão com acesso sim será que chegou mais um duplicante? 8 de força não né não rejeitar ixi maria bagunçou tudo aqui fez que parou aqui tudo um monte de areia aqui para tirar vamos ver se está aumentando a quantidade de livros já estava 5 e alguma coisa 6 pontos já era estourei e vai sobrar livros né olha lá fez bagunça de novo não tem alguma coisa errada está sem água aqui será? está sem água pô por isso que não está o que aconteceu aqui que a água não está tá beleza beleza essa água aqui ó ela já deveria estar subindo com uma dessas bombas aqui embaixo que ela pode fazer essa água aqui é a que vem essa água aqui já pode ser incessante já isso aqui tem um aqui já né ah não isso aqui é a que está descendo sobe aqui já era para ter feito isso aqui né sobe aqui e sobe aqui ó certo? e aí tem que ligar isso aqui agora num fio né como é que eu vou ligar esse fio aqui agora? aqui ó pior que está do outro lado pronto caixa aqui é até ruim acontecer isso porque para o meu minha produção de hidrogênio né tudo bem tem 476 kg por bloco ó aí agora eu isolo o restante aqui que faltou eu acho que eu tenho que fechar tudo em volta para deixar nenhum buraquinho aí fica difícil eles não 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 tem problema mesmo né eu estou achando que era por causa da rotina para falar a verdade eles nem precisam de banheiro né podia fazer bloco de malha aqui embaixo aqui e pegar esse xixi aí para mim eles nem precisam de banheiro porque eles não vão ficar estressados não adianta mas tá bom deixa assim vai nossa sociedade protetora dos duplicantes vem atrás de mim vamos que eu quero terminar isso aqui nesse episódio ainda pô ainda preciso decidir aqui onde é que vai ficar a geração de o que aconteceu aqui não foi esse bloco que eu coloquei não coloquei esse aqui ó jogo também trolando é impressão minha aí boa e aqui ninguém vai trabalhar boa mais um bloquinho aqui muito bom espero que funcione né para não passar essa vergonha aí se eu não me engano não é visível tá a diminuição da massa não é visível aqui não aparece aqui que ela está diminuindo mostrar aqui eles continuam mijando no chão lá o problema é que vai estragar a comida aqui né deixa eu ver se já liberou a água aqui já liberou já beleza já já deve estar chegando a água no banheiro primeiro tem que acho que acabaram de construir e as bolhas de 10 kg estão passando aqui agora aqui ó acabaram de construir mesmo pronto vamos ver se vai dar certo com 100 gramas aí o que eu faço aqui agora é liquidificável gelo permitir uso manual sub 10 aqui aqui e aqui e o Tiago está morrendo de fome lá no espaço vamos ver ah não está não ligeiro muito bom hein funcionou perfeito parabéns show de bola vamos ver como é que está a exploração aqui ah ele nem chegou ainda lá vamos ver se está funcionando aqui se está diminuindo não sei talvez 100 gramas seja muito né mas está chegando aqui o gelo talvez 100 gramas é muito hein aqui também está chegando aqui também está chegando também está chegando e aqui também está chegando não é 100 gramas é 10 gramas que está vindo espera aí só mudei esse aqui ó é vamos deixar um de 100 gramas o de baixo e os outros vou deixar 10 gramas vamos ver como é que está diminuindo muito rápido a temperatura não está passando tá aqui ó quando entra aqui ó e aí como não tem para onde a massa ir ele troca a massa do bloco e aí como é que você vai derreter o bloco de diamante né temperatura de fusão de 3.926 ó passou ali ó tem que esperar aqui agora tá aqui eu já posso pôr o sub 9 já de novo precisa até tirar o uso manual para eles pararem de vir trazer porque vai aqui tem uma tonelada de gelo aqui dentro enquanto vai fazendo isso aí vamos hum tá agora eles trocaram aqui em cima essa parte que vai eu vou pressurizar a água aqui em cima dá para fazer em cima aqui né ah dá que susto será que ainda funciona vamos aguardar para ver deixa rolar eu acho que isso aqui vai demorar um pouquinho viu não sei se eu consigo mostrar para vocês isso aqui nesse episódio não apesar que a temperatura está baixando muito hein hum pode ser isso deixa eu dar uma mudada aqui deixa eu pegar um pouco dessa temperatura aqui é vou mudar aqui ó colocar dois blocos aqui ó assim para roubar essa temperatura para cá para o bloco aqui que eu acho que já já vai começar a dar problema só que eu não consigo subir lá né deixa eu fazer uma escadinha aqui eu não sei se se precisa fechar a diagonal viu não tenho certeza não mas eu acho que não precisa muito tempo já colocar subir 10 aqui e aí eu pegando um pouco dessa temperatura talvez eu aumente até a quantidade de material a gente podia aumentar para 1kg né 1kg será que é mancada clicar em configurações vamos ver agora vai começar a cair bastante a temperatura aqui e eu vou dar essa roubada aqui agora a temperatura voltando a subir ó e aí eu vou roubar é bom que já vai esfriando aqui né olha lá será que a gente vai ver isso nesse episódio ó estou aplicando magia de camponês aqui vamos aguardar vamos aguardar bom se for ah aqui ó pronto aí ó um foi para o saco já tá vendo é simples assim ó é um glitch é antigo isso funciona no jogo desde sempre tá você consegue deletar qualquer bloco que você consiga fazer com que a massa que tá aparecendo dentro dele não vá para lugar nenhum ele vai perdendo massa perdendo massa perdendo massa até que chega uma hora que ele bum desaparece é deixa eu agora eu tenho que fazer um bloco aqui ó e para fazer isso é melhor abrir aqui por baixo né é deixa eu parar essa aqui senão ele vai ficar soltando água ali ó essa aqui na verdade tem que parar aqui ó aí ele vai ficar soltando água aqui e vai ficar me atrapalhando colocar escadinha aqui ó já foi mais uma o de cima também foi agora agora é só isolar isolar não tem que esquentar aqui ó manter esquentando esse bloco bom beleza agora só falta finalizar essa parte aqui de baixo aqui ó colocar subir 10 aqui para terminar logo eu já ponho esse cara aqui para trabalhar ele tá aumentando a temperatura eu só não posso liberar ali porque senão ele não a água tem pronto sair tá se as laterais estiverem livres a água tem pronto sair aí já tá até esse aqui já era para estar desligado né Marcelo você tá trocando temperatura com o bloco aí de graça fechando aqui eu libero aqui ó dá para pôr até 10 kg para acelerar o processo que é o máximo né 10 kg logo de uma vez fechando aqui eu já libero aqui e tá pronto tá liberada essa área inteira aqui eu esse bloco aqui eu não precisava nem ter tirado era só para ter tirado esse aqui mas se você quiser você pode arrancar o restante das paredes do foguete inteiro utilizando esse método aqui tá o único problema que você tem que furar a parede do foguete porque você não tem como conseguir fechar o lado de fora né como é que se você não furar a parede como é que você vai fazer isso aqui né do lado de fora mas depois que você faz um furo na parede você consegue arrancar todas as outras com esse esquema prende aqui agora eu coloquei de 10 em 10 kg aí pronto acabou já era pode parar aqui pronto certo galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio magia de camponês aplicada com sucesso a gente se vê lá valeu falou tchau tchau